Salve família, tamo junto, tamo misturado! Hoje eu vou falar duas dicas pro teu cão não passar mal quando tu for trocar a ração dele. Se tu tem um cão que quando tu troca a ração ele começa a ficar enjoado, vomita, ele fica com fezes amolecidas, às vezes dá diarreia, esse vídeo é pra você. Essas duas dicas vão diminuir demais a probabilidade disso tudo acontecer. Tem cão que a gente troca de ração e tá tudo de boa. Tem cão que a gente vai trocar e sempre é um problemão. Qual é o teu? Comenta aqui se quando tu troca a ração tu tem esse problema dele enjoar, dele vomitar, dele ter fezes amolecidas. Esse vídeo vai te ajudar muito, principalmente se tu tem um cão como esse. E não deixa de ver receita caseira, simples, fácil e barata pra te acabar, pra te eliminar com pulga e com carrapato. Depois olha esse vídeo porque ele vai te ajudar bastante. Já compartilha, deixa o like, te inscreve e ativa aqui esse sininho. Tem muito vídeo novo de ração chegando. Super dicas que tu não vai querer perder nenhum vídeo que tá vindo. Então família, a primeira grande dica é, quando você for começar a fazer a troca de ração, dá pro cachorro prebiótico, probiótico em pasta. O probiótico e prebiótico vão ajudar demais o cachorro a não ter essas reações que comumente ele tem, desagradáveis, como fezes amolecidas, diarreia, vômito. Por quê? O probiótico e o prebiótico, ele vai equilibrar, ajudar o cão a melhorar sua microbiota intestinal, a melhorar a qualidade fecal, a melhorar a recepção daquele novo alimento que tá chegando. E qual é o melhor deles, professor? Eu gosto muito do Vetinil, mas pra te falar a verdade, os outros em pasta também são muito bom e eu vi um ótimo resultado. Então se tu quer realmente evitar que o teu cão passe mal quando tu for trocar a ração dele, usa o prebiótico, usa o probiótico, porque vai ser uma maravilha. Tu vai ver a diferença que é fazer uma transição usando o prebiótico, o probiótico. E isso se tu tem um cão que realmente precisa. Aquele cão que tu troca a ração tá de boa, não tem por que você gastar, não tem por que você usar. Outra super dica é usar o suplemento organil. Você vai usar antes da troca, durante e depois. Ele é um suplemento vitamínico mineral e ele vai ter probiótico, prebiótico, leveduras vivas. E também vai ajudar demais o cão a passar por a troca sem sentir esses sintomas muito, muito desagradável. O cachorro passa mal e a gente não gosta de ver isso. Tu que passou por isso sabe do que eu tô falando. Então se esse vídeo tá fazendo sentido pra ti, já deixa o like e compartilha pra gente poder ajudar o maior número de donos de cães. E lembra, o prebiótico e probiótico, ele também vai fazer com que o cão absorva melhor os nutrientes da ração. Por isso a vantagem desse suplemento que eu te falei e o organil. Um quilo dele você acha por 70, 75 reais e ele dura, ó família, muito, muito tempo. E lembra, sempre que tu for fazer uma troca de ração, tem que ser gradual. Você nunca pode trocar uma ração 100%. Então comprou a ração A e deu pro cachorro 100% da ração A. Não, o organismo do cão sente. Principalmente o cão que come só a ração. Aquele cão que come alimentação natural, infelizmente aquele cão de rua que tá comendo tudo, ele tem um estômago muito ácido. Então ele não sente tanto a troca. Mas o cão que come só a ração, ele pode sentir bastante. Por isso que é importante sempre você respeitar a troca gradual. Agora uma super mega dica pra você. Na hora que tu for escolher uma ração, privilegie rações que tenham prebiótico, mós e probiótico. Prebiótico é mais fácil ela ter. Já o probiótico é mais difícil. Se tu achar uma ração que tenha prebiótico e probiótico, pode ter certeza que ela vai ser muito melhor pra evitar fezes amolecidas, pra evitar esse problema da troca. Outra coisa importante é ter o equilíbrio perfeito entre fibras solúveis e insolúveis. E nem todas as rações tem. Tu quer que eu te fale como saber se uma ração tem o equilíbrio perfeito dessas fibras? Comenta aqui e deixa o like, porque daí eu vou fazer um vídeo pro que você tá pedindo. E também privilegie rações que tenham iuca e zeólita. Hoje é muito comum ter iuca. Poucas rações vão ter zeólita. Agora, quando tu vê uma ração que tem os dois juntos, iuca e zeólita, é uma qualidade fecal a mais que o teu cão vai ter se ele estiver comendo uma ração que tem iuca e zeólita junto. E lembra, tem cães que vão se adaptar melhor a uma ração. Então, tu comprou uma ração nova, essa ração veio perfeita pra ele. Ele vai se adaptar mais, não vai ter problema de fezes. Tem rações que a demora pro cão se adaptar é maior. Tu vai ter que verificar se não tá dando uma quantidade a mais. Quando a ração é forte, se você der uma quantidade a mais, as fezes vão ficar amolecidas. Então, você tem que diminuir. E também tem aqueles casos de rações que o cão tem alergia, intolerância, hipersensibilidade a algum componente da ração. Então, tu deu uma ração, aquele cachorro começou a vomitar demais, sempre fezes amolecidas, pode ser que aquela ração tenha algum componente que não tá caindo bem pro cachorro. Hoje, muitos cães têm alergia, sensibilidade às principais proteínas das rações, como a proteína bovina e a proteína de frango. Então, você vai ter que procurar uma ração com uma proteína exótica, cordeiro, pato, coelho, veado, peixe. Eu até fiz um vídeo aqui, rações sem frango, que vai te ajudar bastante. Outra grande dica pra você é verificar se o teu cão não tem dificuldade em digerir grãos. Daí, o melhor seria tu comprar uma ração grain free pra ele, porque o cachorro, ele não se desenvolveu, ele não evoluiu pra comer grão. Ele evoluiu pra comer carne e gordura animal. Então, eu fiz um top aqui com as melhores rações grain free do mercado brasileiro. Agora, pra finalizar o nosso vídeo, eu quero te deixar uma super mega dica. Como você escolheu uma ração boa antes de comprar? Olha esse vídeo que eu te dou passo a passo. Muita gente tem me inscrito e me reclamando, professor, eu comprei essa ração, eu vi a propaganda, eu vi a embalagem, eu vi o Instagram deles, achei que era maravilhosa. Quando eu dei pro cachorro, eu vi que não era nada daquilo. Ou seja, marketing. Então, eu fiz esse vídeo pra te ajudar. Ali eu te dou passo a passo pra te verificar alguns pontos e tu poder escolher uma boa ração. Vai aumentar a probabilidade de tu acertar na ração. E assim o teu cachorro não vai sofrer, porque às vezes tem queda de pelo, fezes amolecidas, e tu não vai perder o quê? O dinheiro. Por fim, cuida muito o apetite do teu cachorro. Se tu dá a ração pro teu cão, tu tem certeza que ela é boa, que ela tem alta palatabilidade, o teu cachorro não tá querendo, pode ser um aviso que ele não tá bem. O apetite diz muito sobre a saúde do teu cão. Principalmente o histórico dele. Então, ele é um cão super esfomeado. Ele começou a não querer comer, leva no veterinário pra te descobrir se não tem alguma outra causa. Tem algumas doenças, como do carrapato, que vai tomando conta do cachorro, ele vai perdendo o apetite, vai indo, vai indo, e você nem percebe. Pensa que é a ração, mas na verdade é ele que tá com algum problema. Se esse vídeo fez sentido pra você, deixa o like e compartilha. Eu quero ajudar o maior número de gente, porque eu vejo muita gente reclamando desse problema. Te inscreve e ativa aqui, ó, esse sininho. Tem cada vídeo top chegando. Tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.gmail.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.